Então vamos lá para mais uma aula, essa é uma aula do módulo 2, aula 2 do módulo 2, o papel dos indicadores na promoção da equidade. O que que a gente vai ver nessa aula? Primeiro, o que que é equidade, né? É algo que tem surgido no debate, eu diria que tem que surgir mais, porque é uma grande necessidade que a gente tem no país, promover mais equidade. Então a gente vai colocar aqui, trazer o que que é esse conceito e como olhar a equidade na educação. E dois aspectos que é bem importante, o papel do indicador para a promoção da equidade. E aí como que o indicador pode promover equidade de forma implícita e como um indicador pode promover equidade de forma explícita. Dois aspectos importantes e que passam por ações na divulgação de dados, ações com indicadores diferentes. Então esses são os três pontos que a gente vai abordar nessa aula. Então vamos lá, o que que é equidade e como medir equidade? Aqui a gente coloca nesse slide um exemplo, uma frase, né, bem simples, né, reconhecer o direito de cada indivíduo. É bem importante se ater a isso, que equidade não é necessariamente todo mundo ter resultados iguais, né. Então a gente tem uma prova de matemática, o sintoma da equidade, né, a gente vai perceber a equidade quando os alunos tiverem todos o mesmo desempenho, independentemente de suas características. Isso não vai acontecer. Isso não acontece nem nos melhores sistemas educacionais, nos sistemas mais equitativos. O que tem que acontecer é haver oportunidades que propiciam diferenças aceitáveis e que ilustram que os indivíduos individualmente, né, estão conseguindo ter oportunidades para ter bons resultados, independentemente das suas características, da sua raça, da sua localização, do seu nível socioeconômico. Todos os grupos estão conseguindo ter resultados que ilustram, né, uma, essas oportunidades equânimes. Como que a gente mede, né, então a gente pode medir de diferentes formas, mas a gente tem que olhar para que essas diferenças sejam pequenas, que a gente chama de diferenças aceitáveis, tem diferenças que são exorbitantes, que ilustram que há muitas desigualdades de oportunidades, e a gente tem que olhar se esses patamares são significativos, né, são patamares que ilustram que, de fato, têm oportunidades ali para aquele grupo, para aquela população, né, o conceito de equidade não passou na educação, né, mas quando a gente olha para a educação é que tem oportunidades para determinados resultados educacionais, como aprendizado, como conclusão na educação adequada, ou mesmo se há equidade nos insumos, né, nas condições. A gente olha infraestrutura, qualidade dos professores, tempo de aula nas escolas, enfim. Então a gente pode olhar para várias dimensões e perceber se há equidade ou não. E aí eu quero entrar com vocês em dois conceitos, do indicador tendo um papel para a promoção da equidade. A gente tem uma necessidade de promover equidade no Brasil. Se a gente olha resultados educacionais, a gente vê uma desigualdade exorbitante. Se a gente olha, por exemplo, resultados por nível socioeconômico, os resultados de aprendizagem são muito mais altos para alunos que têm um perfil socioeconômico mais alto, né, que têm uma condição financeira, uma condição de bens melhor. Quando a gente olha para a raça, por exemplo, a mesma coisa. Você tem resultados muito mais positivos, melhores de brancos do que negros. Isso não retrata condições diferentes dos alunos, mas retrata diferenças de oportunidades. Os alunos brancos, por exemplo, têm melhores oportunidades, têm... E mais do que oportunidades, recebem mais estímulos. De fato, a gente vive, por exemplo, num ambiente que reproduz um racismo estrutural, por exemplo. Então, a gente precisa usar os indicadores também para combater essas desigualdades, para lutar contra essas desigualdades e promover equidade de forma implícita. E aí, como que ele pode fazer isso? A gente tem uma cultura ainda de indicadores que faltam muito na média. Um bom exemplo é o IDEB, né? Acho que qual que é a média de desempenho dos alunos em português e matemática? Tá? Vamos pegar essa média e vamos padronizá-la de 0 a 10. Haveria outras formas de fazer isso. Um indicador que faz isso de forma diferente é o IDESP, que é o IDEB de São Paulo, né? O indicador de desempenho do estado de São Paulo. Como que eles fizeram? Ao invés de padronizar o resultado dos alunos de 0 a 10, eles estabeleceram níveis de proficiência e penalizaram se tinha muitos alunos no nível abaixo do básico, que é o nível de proficiência mais baixo, e indicaram que o indicador seria o mais positivo possível, não teria nenhuma penalização, se os alunos estivessem no avançado, que é um nível de proficiência muito bom, de acordo com os especialistas, né? Que interpretaram os resultados da prova, né? Do SARESP, que é a avaliação do estado de São Paulo. Então, com isso, né? Esse indicador, por exemplo, ele se torna 0, se todos os alunos estão no abaixo do básico, e ele se torna 10, se todos os alunos estão no avançado. O que esse indicador está fazendo? Ele está dizendo, ó, rede ou escola que vai ter esse DESC, minimize os alunos abaixo do básico para o seu indicador subir. Isso é promover equidade de forma implícita, porque ele está dizendo, olha, o que mais importante é tirar os alunos de baixo desempenho desse patamar e levar para um desempenho mais alto. E quando ele faz isso, ele também está promovendo equidade para os grupos mais vulneráveis. E quando a gente olha quem está em maior proporção no abaixo do básico, são alunos de menor nível socioeconômico, alunos da periferia, em maior proporção alunos negros do que brancos. Então, embora ele não explicite as categorias que mais precisam de suporte, que mais precisam de oportunidades, ele promove equidade de forma implícita por ele valorizar o avanço dos grupos que têm desempenho mais baixo. Então, isso é promover equidade de forma implícita. E o que é promover equidade de forma explícita? É explicitar os grupos que têm resultados mais baixos. E que isso pode se dever a vários fatores, que não é inerente ao indivíduo, mas de questões sociais que a gente tem que resolver no Brasil. Trabalhar para a promoção de equidade de forma explícita é muito importante para envolver a sociedade em relação às desigualdades que têm que ser combatidas. Tem um indicador que é o IDEA, que ele olhou para a distribuição da sociedade na lógica de quais são desigualdades aceitáveis e fez uma análise considerando o nível socioeconômico de raça e gênero. E por que é importante explicitar as desigualdades que existem para diferentes grupos de nível socioeconômico, raça e gênero? Para colocar para a sociedade que esses são pontos que a gente tem que olhar. A gente precisa debater que, por exemplo, meninas têm um desempenho mais baixo em matemática e meninos têm um desempenho mais baixo em leitura. A gente precisa explicitar que tem grandes diferenças por nível socioeconômico e por raça e que ilustram comportamentos e estímulos que não são adequados, seja no ambiente escolar, seja fora. Se a gente não traz à tona do debate, a gente não gera reflexão. Não gera reflexão dos pais, não gera reflexão do sistema educacional, dos professores, de que é necessário olhar para isso e buscar garantir, de fato, oportunidade, estímulos que permitam todos terem oportunidade de terem sucesso. Então, ao passo que promover equidade de forma implícita é importante, já é um avanço, a gente precisa sinalizar para a sociedade quais são as desigualdades mais fortes e que precisam ser combatidas. Então, promover equidade de forma explícita, e aí como que é isso? Na divulgação dos dados, qual é o estado de aprendizagem de bancos e negros? Qual é o estado de aprendizagem em localização urbana e rural? É importante também divulgar esses dados por estratos, que é o que a gente chama, para tautar de que existe essa diferença e essa diferença tem que ser menor, tem que ser reduzida. não é uma diferença aceitável, voltando para o que eu abordei no começo da aula. E aí, como eu falei, eu acho que é muito importante a gente ter claro que a gente tem que reduzir essas diferenças, a gente tem que garantir oportunidade para todos, mas que o resultado não é necessariamente indicadores iguais. A gente tem essa meta no PNE, que é uma meta muito frágil, qual que é o texto da meta? Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. Essa é uma meta que temos de visão, parece boa, mas ela parte de algo que é muito difícil de atingir e que talvez, mesmo com um investimento financeiro exorbitante, não seria possível, porque você tem muitas, você tem uma sociedade racista, vou pegar a parte final ali, igualar a escolaridade média entre negros e não negros, tem vários estímulos que são diferentes para esses grupos, um racismo estrutural que existe no país, por exemplo, e, por mais que você se invista, se a gente olhar, seria muito difícil igualar e isso poderia se dar em detrimento da qualidade média, porque você teria que investir muito mais, muito mais, por exemplo, na escolaridade dos negros e de forma que a gente não chegaria numa qualidade média maior. Então, o que é importante? A gente precisa reduzir essas diferenças e a gente precisa estabelecer, olha, o que não é aceitável? Não é aceitável que a gente tenha um baixo percentual de negros que não têm uma escolaridade média de 12 anos, por exemplo, a educação básica completa. Esse é o alvo. Mas, a diferença entre os grupos, tem coisas que a gente não tem controle total, você nunca vai ter um resultado igual, tem coisas que você pode até fazer, criar políticas e que o grupo mais vulnerável vai chegar ao momento e ter resultados até melhores, mas a gente não deve trabalhar só com a diferença, a gente tem que trabalhar com uma lógica de o que a gente espera de sociedade, o que é inaceitável, qual é a oportunidade que a gente quer garantir para todos. Todos têm que ter determinado nível de escolaridade, todos têm que ter determinado nível de aprendizagem e como que a gente escalona isso ao longo do tempo. Mas, é importante que equidade não é resultados iguais, porque se for resultados iguais, isso talvez vai fazer com que o investimento não seja mais efetivo e a qualidade média, que é muito importante também, qualquer qualidade média da população como um todo, talvez ela piore por uma não adequada política. Acho que um bom exemplo também é quando a gente pensa escolas rurais, que são muito distantes do município, tem escolas que a gente tem que pegar horas de barco para chegar na escola. Essas escolas precisam de acompanhamento e um bom, esses alunos precisam de um bom suporte para a aprendizagem. Mas, tem várias condições que vão dificultar isso e se a gente quiser que tudo seja igual às outras escolas, a gente pode colocar um investimento que vai fazer com que falte escola para outros alunos ou algo assim. Então, o que é importante é ter uma visão de que eu preciso garantir oportunidade para todos, mas não que o indicador final seja igual. E aí, então, vamos retomar o que a gente viu nessa aula. Equidade não é sinônimo de resultados iguais para diferentes grupos. É muito importante olhar para diferentes grupos, mas existem condições sociais e até mesmo do ponto de vista estatístico atingir resultados iguais nem sempre é possível, mas essas desigualdades têm que ser aceitáveis, não podem ser exorbitantes. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê desigualdades que são exorbitantes e quando a gente olha para os insumos para as políticas, muitas vezes, elas estão reforçando essas desigualdades. Então, a gente é pouco equitativo nas políticas sociais de garantir escolas melhores para alunos de baixo nível socioeconômico, por exemplo. A gente não tem combatido o racismo estrutural que tem, então, você tem problemas que têm que ser resolvidos e que vão ter reflexo nesses indicadores, mas não necessariamente que os indicadores sejam iguais, que a gente resolva essas diferenças por total. Indicadores não precisam olhar apenas para a média, eles podem promover equidade de forma implícita. Isso é algo muito importante, a gente tem uma cultura de só olhar para a média, a gente tem que olhar mais para quem mais precisa, queremos tirar os alunos de baixo nível socioeconômico, os alunos de mais baixo desempenho e, com isso, valorizar o indicador, queremos minimizar a evasão, então, buscar olhar para quais são os problemas que a gente tem que resolver dentro do indicador é muito importante. e a promoção de forma explícita também pode ser, também é muito importante, porque a gente precisa pautar as desigualdades que são relevantes até para garantir o envolvimento da sociedade. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e continuem aproveitando o curso. Tchau, tchau.